E aí galera, tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa sequência de vídeos de bolero. São as nossas sequências agora a partir desse mês já, que vai apresentando vídeos de bolero. Esse vai ser o primeiro vídeo que vai ser mais de estrutura. Os próximos vídeos já vão vir mais com explicações mais técnicas e partes mais elaboradas. Agradecer a você que já é inscrito no canal, agradecer a você que está aí para se inscrever no canal. Vem aqui e se inscreve no canal. É só clicar. No final desse vídeo vai ter um botãozinho lá no meio de dois vídeos em torno, dois vídeos e botãozinho no meio. Vai lá e se inscreve. Ou você sai aqui agora de deixar o seu like e se inscreva. Então, deixa o seu like, que é o seu joinha, se inscreve no canal e assim você vai receber as notificações bem antes. Obrigado, curta o vídeo aí. Nós vamos abordar o bolero pela sua estrutura base e vamos começar pela estrutura do bolero cubano. Diferente da nossa forma atual de fazer o passo básico, o bolero cubano executa o seu fundamento pelo quadrado. São esses passos que você abre a lateral lenta, pisa atrás, trocando de lado rápido e a utilização bem clara do quadril. O uso do quadril, nesse caso, é importante para se pegar o compasso e as caminhadas rápidas para se manter o ritmo. Portanto, abre-se para um lado, usa seu quadril, recua ou adianta a perna usando o quadril também. Já pela nossa base mais moderna, nós fazemos o nosso passo básico frontal, que é o passo básico por dentro, pisando para frente com a esquerda, cavaleiro contando como um. Dama direita atrás, coça a perna direita, contando como um, repetindo em quatro movimentos de vai e vem. O básico também tem a parte que você sai da frente da dama. Uma das formas que eu mais uso é pisar atrás com a direita, ainda na lateral da dama. Pontos a serem observados é que toda vez que o cavaleiro pisar um para frente, o pé direito da dama vai recuar marcando um dela. Essa pisada é em meia ponta, o calcanhar não encosta no chão. E o cavaleiro, na sua pisada, três, não encosta o calcanhar no chão. O bolero carioca seria a nossa forma atual de dançar o bolero, usando nossos movimentos de vai e vem dentro do tempo quartenário, que é diferente do tempo binário do bolero original. Com todas essas alterações já mostradas, podemos dizer perfeitamente e atestar que desde o início, o bolero do Rio de Janeiro é um bolero estilizado. O próximo vídeo vamos falar de bolero estilizado, o que é aceito, o que é que não é aceito, bases, formas e linhas. Para que você tenha um melhor compreendimento e para que você também fique um pouco mais inteirado. Mesmo que às vezes isso possa causar em você algum tipo de desconforto ou outras pessoas possam achar que não é nada disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueça galera, o seu joinha é o que há. O seu joinha é a melhor coisa que vai acontecer por esse canal. Deixa seu like lá, se inscreve e continue nos seguindo. Tamo junto! Tchau!